São 7 horas da manhã, bora lá pra Feira do Rolo de Arapongas, interior do estado do Paraná. Uhul! Olha aí pessoal, acabamos de chegar na Feira do Rolo de Arapongas. Bora lá, vamos botar minha vida em perigo. Uhul! Isso aqui eles da Copa, né? Quanto que é uma garrafinha? Quanto que é uma garrafinha dessa? Ô, Chão, quanto tá a garrafinha? Ó, tá uma maquinista de R$10. Ó, aqui a Feira é agressiva, ó. Cheio de faca. Só tem umas mais modernas aqui, ó. Uns abridores de garrafa. Se for embora, você pode pegar. Olha aí, aquelas garrafinhas de Coca-Cola com Coca-Cola original, ó. 1996, até a tampinha da Coca aqui, ó. As notas antigas. Umas notas de R$1,00. Notas de R$10,00 ali. Tá chegando mais, ó. Aqui tem umas antigas idades, ó. Olha que legal, ó. Esse controle aqui tá quanto, de Xbox? 50 reais. Com a bateria. Olha aí, pessoal. Umas tábuas aí, ó. De carne aí, ó. Customizada. Palmeiras. Churrascaria aí, ó. Olha que legal, ó. Ela tá no reflexo aqui. Deixa eu ver se sai do reflexo. Olha que legal. Ela faz qualquer coisa. Até foto. Até foto. Dá o cartãozinho. Falar a verdade. Você aqui, a gente vende alguma coisinha ou outra. Olha aí, ó. Quem se interessar, ó. Vivo, ó. Tá aí, ó. E aqui tem uns braços de sofá aqui também, ó. Tá aí. Gente, olha só que legal, ó. Um aviãozinho artesanal aqui, ó. Ele é de alumínio, né, e madeira. É construído manualmente, ó. Tem uns rodinhas bonitinhas. Quanto que é um aviãozinho desse, pai? 40 reais. 40 reais. Olha aí, ó. Tem outros modelos aqui, ó. Tem uns carrinhos também. O senhor mesmo que faz? É o meu sanfoneiro, pai. Sanfoneiro que faz? Legal, hein. Ó, show de bola. Voa mesmo, de verdade? Tá voando, né? Tá voando. A aéreis tá rodando no vento, ó. Aí, ó. No vento roda. Olha que legal. Um copinho de cerveja aqui, ó. Aí você vira ele, ó. É bem bolado esse aqui também, mano. Olha aí, ó. Pior que o cara veio pro meu lado, eu pensei que ele ia derramar em cima de mim, ó. Aí, um dobro e choque quatro aqui do Play 4, aqui, ó. O valor dele aqui. Lacradinho. Bem simples a caixinha. Olha aí, gente. Tá cheio de moedas, ó. As moedas antigas aqui, ó. E tem até umas moedas da Venezuela aqui, ó. Umas notas da venezuelana. Eu não faço nem ideia. Quanto que vale... Duzentas... É, quanto vale? É nada, o país tá quebrado. O país tá quebrado, não vale nada. Põe no comentário. Quanto vale? Duzentas bolivárias. Oi, a gente vê também. Olha aí, ó. Aqui que eu achei um baralho de tourada. Esse aqui é bem legal, hein. Quanto que é um baralho desse aqui, pai? Esse aí, ou com mais algum? Vai pra mim fazer um pacote, que legal. Não, é só esse aqui mesmo. Só pra saber. Dezão, né? Dez? Aí tem um 360 ali também, ó. Uns baralho aqui, ó. 360 tá sem jogo. Tá com um CDzinho aqui, mas é piratinha. Olha aí, eu achei uns CDzinhos aqui, ó. É 3 por 10, falou? É. Não, a prenda aí, ó. O F4K. E a do Play. A do que será aí? É. Isso aí eu faço 4 por 10. 4 por 10. 4 por 10 não, é 2 por 10, tô vendo. 2 por 10. Tô dançado, cara. Ah. A cabeça tá... Aí tem uns joguinhos aqui do... A maioria do... É o PES 2012. É tudo original. Tudo original. Era duas caixas aí, cada vez. Me deu um monte, né? Olha aí, achei um controle mancha aqui, ó. De PC. O negócio é da hora. Invocadinho. Tem um sonzinho tocando aqui, ó. Ele é da PG. Tem uma bola de futebol americana ali, ó. Um quadro. Tem uns outros negócios aqui, ó. Olha que legal, ó. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. É um dos pontos da feira aqui, ó. Onde tem tipo um corredorzão. Devido à pandemia, antigamente era tudo na calçada. Aí a prefeitura, como é organizado, é... Esticou pro meio da rua. Inclusive, aqui no estado do Paraná, é... Tá em fase laranja, tá? E essa fase permite shoppings, mercados e outros estabelecimentos abrirem, né? Luchonete e tudo mais. Então tá mais organizada aqui, né? Comparado ao Covid, né? Aqui a gente tem uma outra parte aqui também. Aqui é a feira do rolo mais povão, né? Desse lado, a feira é organizada, né? Aqui tem barracas, tudo legalizado pela prefeitura, né? Eu conversei com um dos ambulantes aqui. Eles falaram que pagam 90 reais por ano. 95 reais por ano, né? Pra eles poderem montar a barraquinha deles, né? E aqui é o lado povão, né? Que é onde a gente acha bastante muamba. A gente acha vários índices, né? Então o pessoal aqui traz, monta as coisinhas no chão, né? E aí a gente indo pra lá, tem a feira que vai dar essa volta todinha, né? E vai sair o outro lado da feira, tá? Só que esse outro lado da feira eu não vou filmar muito porque é parte de pastel, né? É bem legal isso aí. Então vamos aí, eu vou fazer a cobertura. Já comprei aqui alguns joguinhos na feira, né? Desse lado aqui é o lado que vende pastel, vende fruta, verdura, né? É um ambiente muito legal. Olha o tamanho dessa árvore aqui, gente, ó. É um ambiente muito bonito. É uma feira muito bem organizada. Eu vim de lá e aí tem esse corredor aqui todinho e tem esse outro lado aqui. Eu tô mostrando algumas partes interessantes, né? Arapongas é a cidade que tem o polo industrial de móveis. É uma das cidades que mais desenvolvem móveis aqui no Brasil, né? Fica aqui no estado do Paraná. Olha só, eu achei aqui uns joguinhos de Xbox piratinha, né? Numa banquinha aqui. Tem uns controlezinhos de Playstation 2, ó. Quanto que é o controle de Play 2, pai? Tem um do Xbox. 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 O Play 2, esse daqui tá fácil. Esse daqui é 70 quanto? É. Esse é 70. Tem um de 80 e um de... E 80 e outro é 70. O outro é 100. É 100? É 100? É esse daqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Esse modelozinho aqui. Esse é 70. Aqui lá acho que é 80 e esse daqui sem fio é 100. E esse é 240. Esse é 240. Mas esse daqui é do Xbox. Esse é original, ó. Esse é Xbox. Tá. Tá certo. Olha aí, ó. Começando aqui com o Crysis 2, ó. Jogão aqui. Aqui eu achei uma banquinha aqui, ó. Que legal, ó. Bem separadinho, bem organizadinho. Xbox 360. Né? Aqui é a parte mais de joguinhos piratas, né? Então tá aí. Tem bastante. Esse jogo aqui é bem legal também, hein? Aí vem aqui, ó. Playstation 2. Alguns joguinhos aqui piratinha. Tudo bem organizadinho. Tá? É 4 por 10. Então não tá um preço bem acessível. Ó, bem legal. Tem uma banquinha aqui, ó. Bem legal. Olha só. Tô aqui num outro ponto aqui. Aqui é a parte aqui dos ambulantes. Né? População aqui tá todo mundo de máscara. Né? O espaço também é bem legal. Eu achei bem organizada a feira aqui. Né? Tem policiamento. Tem segurança. Tá? Aqui a gente tem a parte de frutas, assim, como vocês podem ver. E... E umas outras barraquinhas, tá? Endereço da feira do rolo de Arapongas. Fica do lado da Câmara Municipal de Arapongas, tá? Então é só você vir na Câmara Municipal aqui, do lado. Tem até um hotel ali, ó. Um hotel de azul ali em cima ali, ó. Dá pra você pousar aqui, né? Os paranaenses falam pousar, né? Eu sou paulista, a gente fala dormir na casa dos outros, né? Então cada lugar tem só o seu dialeto. Ele tem algum também, alguns negócios ali, filme, jogo ali também. É bem legal a feira. Olha aí, gente. A criatividade é bem legal, ó. Isso aqui eles fizeram um colar com aqueles anelzinhos de latinha, ó. Ficou muito legal, ó. Muito show de bola. Né? Colocaram um crucifixo e aí fizeram com várias... Vários anelzinhos de latinha, ó. Tá vendo? Ficou a ideia, ficou bem legal. Olha aí, gente. Eu achei um quadro aqui, ó. Um quadro da Brahma. Brahma é um quadro antigo aqui que mostra o retrato aqui de algumas mulheres. Olha pra você ver como que era a propaganda da época. E o interessante, olha a garrafa de Brahma. Hoje em dia os caras fazem propaganda com as mulheres seminu, ó. Ó, olha essa garrafa aqui. Olha esse aqui, ó. Olha o cenário, a postura da mulher e olha a garrafa da Brahma. Essa aqui é essa garrafa. A Brahma... Quantos anos a Brahma tem? 7,28 anos? É, isso aqui, ó. Ó, 128 a cerveja é... Ó, 128 anos. Tá aí uma curiosidade, ó. Quanto que é o quadro? 20 reais, ó. 20 reais um quadro da Brahma, ó. Rapaz, dá até vontade de comprar umas muambas, mano. Eu nem sei se eu nem bebo cerveja. Dá até vontade de levar um quadro desse, ó. Olha só, pessoal, ó. Dá um liga aqui, ó. Essa aqui é a parte que eu falei pra vocês aqui que tem bastante muamba no chão aqui, ó. Tem umas árvores, tudo bem organizadinho. Tudo bem separadinho, ó. Ali foi onde eu mostrei as moedas pra vocês, ali, ó. De Playstation 2 ali. É Play 2 ou Play 3? Eu não sei se é 2 ou 3. Fica, Fica, Fica. Quer tirar foto? É? Não, tranquilo. Pode tirar foto. Fiz amizade aqui com o Paulão, aqui, ó. Uhul! É nóis. É nóis. Mostrando um pouquinho aí da feira do rolo aqui de Arapongas, ó. E é muito legal aqui. Tem várias árvores, ó. E é gelada aqui, hein, mano? Olha aí, pessoal. Aqui, ó, é o endereço da feira do rolo de Arapongas, tá? Aqui a gente foi nessas duas feiras do rolo aqui. E vale ressaltar uma curiosidade. Em Arapongas, todas as ruas e bairros têm um nome de pássaros e aves, né? Então tá aí mais uma curiosidade aqui da cidade de Arapongas. Então quem quiser visitar essa feira aqui, né? O endereço é esse aqui, ó. Uhul! Chegamos eu aqui de novo. Bom, galerinha, agora vamos lá pro saldo da feira do rolo de Arapongas aqui no Paraná. E eu vou contar um pouquinho também o que foi que eu consegui, a consideração final sobre a feira e como eu vim parar aqui. Bom, na feira de Arapongas aqui do Paraná eu consegui 5 edições aqui, né? Perdão, 4 edições do PES 2013, uma do PES 2012, uma Copa do Mundo edição 2014, FIFA 2012 e FIFA 2013. Então esses aqui foram os índices que eu peguei, né? A cidade de Arapongas ela fica no interior de São Paulo, perdão, no interior do Paraná. Fica a 30 quilômetros de Londrina e também é a cidade com o maior polo industrial de móveis, né? Aqui do Brasil, né? Vale ressaltar que eu não vim aqui a passeio, né? Quem me acompanha no Instagram, segue nós aí no Instagram, a minha avó ela veio a falecer e aí eu passei aqui alguns dias aqui no Paraná e eu já tô retornando pro estado de São Paulo onde eu moro e acabei dando uma passada na feira do rolo. Eu já tinha visitado essa feira do rolo umas duas vezes antes, né? E agora devido a pandemia, que tá em fase laranja, né? A feira tava até bem organizada, tá até maior, né? Com uma circulação maior, um espaço bem maior. Então a prefeitura organizou, a feira não parou, a economia não parou, né? E é isso, né? Eu não vim a passeio, né? Mas a gente acabou dando uma passada na feira do rolo. Como eu sempre digo, né? Nós vamos ao encontro do mais raro, né? E a saga do colecionador em visitar todas as feiras do rolo de São Paulo ainda continua, né? E de quebra, a gente acabou passando aqui do nada, né? Não tava nos nossos planos, né? A gente acabou passando aí na feira do rolo aqui de Alapongas, né? E pra você que é inscrito do canal também, pra conhecer um pouquinho, né? A cidade é muito organizada, é uma cidade muito bonita. Recomendo muito pra quem gosta de passear. Ela tem várias academias públicas, né? A cidade aqui é uma cidade maravilhosa. Então tá aí, sobre a feira do rolo é bem organizada, limpinha, policiamento, parte de pastel, parte de feira do rolo na Muamba no chão, entre outros pontos positivos. É uma feira do rolo que a gente vai achar pouco videogame, né? Mas tem de tudo um pouco. Então tá aí, eu filmei algumas curiosidades e é isso. Vou ficando por aqui, um forte abraço e é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Uhul!